Hoje, no primeiro dia da feira, foi assinado finalmente o acordo para a compra pela Holanda de cinco unidades de KC-390 e, ao mesmo tempo, quatro unidades para a Força Aérea da Áustria. Os representantes das duas forças que estavam aqui no evento assinaram os documentos na frente do Brigadeiro Damasceno, comandante da FAB, e do Ministro da Defesa Brasileiro, José Múcio. Então, é um momento muito importante. A família de usuários de KC-390 aumenta significativamente e, principalmente, a presença da Holanda entre os usuários do KC-390 alavanca dramaticamente a venda desse avião na Europa. A Holanda é conhecida em toda a Europa Ocidental como sendo um comprador muito exigente. E, na hora que o KC-390 é escolhido pela Força Aérea desse país europeu, ele ganha uma vantagem de reconhecimento muito importante e deve abrir uma série de novas oportunidades nesse continente. A OTAN precisa, cada dia mais, de meios logísticos robustos e confiáveis e de baixo custo. E é nesse espaço, nesse nicho, que nós vemos o KC-390 se dar muito bem. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não está inscrito e divulgue essa notícia para os seus amigos. Essa é, sem dúvida, a grande notícia do dia de hoje. Parabéns, Embraer. Parabéns, Holanda. Parabéns, Áustria. Parabéns, FAB, que criou essa aeronave.